A Advocacia-Geral da União entra com a ação no Supremo Tribunal Federal para suspender processo de impedimento. Presidenta reafirma, não há legalidade para pedido de impeachment. E ainda, afastamento de Dilma Rousseff por até 180 dias será votado amanhã no Senado. E veja também, anunciados 5 bilhões de reais para micro e pequenas empresas. E ainda nesta edição do Jornal NBR. Refugiados, Brasil já abriga quase 9 mil pessoas que saíram de zonas de conflito. 2 bilhões e 600 mil reais, este é o valor que será investido nos portos de 10 estados. O Jornal NBR começa agora. Olá, boa noite. Mais direitos, participação e poder para as mulheres. Este é o tema da 4ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, que começou hoje em Brasília. O evento vai até quinta-feira e reúne cerca de 3 mil pessoas de todo o país. O tema da 4ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres reúne discussões em torno de quatro eixos. A atuação nos movimentos de mulheres, as estruturas e políticas públicas para elas, a participação da mulher na política e o Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres. A representante de mulheres indígenas do Conselho Nacional dos Direitos destacou as conquistas femininas dos últimos anos e falou sobre o momento político do país. Não reconhecemos nenhum governo que não venha das urnas. Golpe contra a senhora, presidenta, é um golpe contra todas as mulheres brasileiras. E nós vamos continuar lutando porque ainda temos umas as outras. Então, a nossa força, a nossa luta começa a partir de hoje. A presidenta Dilma Rousseff participou da abertura do encontro e também falou sobre o processo de impedimento. Disse que não há ilegalidade que justifique o impeachment e que vai lutar pelo seu mandato conferido pelas urnas. Uma parte muito importante da minha capacidade de resistir decorre do fato de eu ser mulher. Mas, além disso, decorre do fato de eu ter plena consciência que eu tenho de honrar as mulheres do meu país, mostrando que nós somos capazes de resistir e de enfrentar. Nós temos uma força que não se confunde com a brutalidade. A nossa força não está em sermos ferozes, em sermos irracíveis, raivosas. A nossa força está em sermos lutadoras, guerreiras e extremamente sensíveis e capazes de amar, até porque temos essa imensa capacidade que é dar a vida. Ao comentar o momento político, a presidenta também lembrou os avanços obtidos com os programas sociais implementados nos últimos 13 anos. Eu carrego comigo a força das mulheres e também dos homens que se tornaram protagonistas de seus direitos, sujeitos de seus direitos, nesses últimos 13 anos. Eu carrego em mim a força, a força, a força de vida dos 36 milhões de brasileiros e brasileiras que saíram da pobreza. Eu carrego em mim os 11 milhões que moram em casa própria do Minha Casa Minha Vida. Eu carrego em mim os 63 milhões de brasileiros e brasileiras que não tinham atendimento médico e que agora tem pelo Mais Médicos. Carrego os 9 milhões e 500 mil do Pronatec. O Pronatec, o Pronatec, um programa de formação profissional no qual as mulheres são a maioria. Carrego também todos os mais de 4 milhões que fizeram Prouni, que fizeram Fies, que entraram na universidade. E ainda nesta edição do Jornal NBR, você vai ver mais sobre o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Agora a repórter Luana Karen traz para a gente um relatório das Nações Unidas que aponta as mudanças que as políticas econômicas e de direitos humanos promovem na vida das mulheres. Mais mulheres com carteira assinada, com mais tempo de escola e a maioria entre os beneficiários dos programas sociais nos últimos 13 anos. É o que mostra relatório divulgado essa semana pela ONU Mulheres. Nós tivemos avanços como, por exemplo, a PEC das domésticas, a lei do feminicídio e a implementação da lei Maria da Penha. Tudo isso resulta em maior igualdade para as mulheres, maior participação social para as mulheres no Brasil. O relatório aponta que o aumento real do salário mínimo entre 2002 e 2015 garantiu mais independência às mulheres. O Bolsa Família é mais um exemplo de política pública citada no relatório que mudou a realidade delas. 93% dos beneficiários do programa são mulheres. Para se ter uma ideia, 80% dos contratos firmados no programa Minha Casa Minha Vida em 2014 foram feitos por mulheres. Mudanças também no campo. Em 2014, 41% das entregas do programa de aquisição de alimentos foram feitas por elas, que também foram as maiores beneficiárias da instalação de cisternas. Para as mulheres de baixa renda, para as mulheres pobres, os resultados são muito impactantes. Você pega os cursos de qualificação profissional que foram ofertados, 67% das matrículas são de mulheres que fizeram cursos em várias áreas, inclusive que antes eram ocupadas exclusivamente por homens. As mulheres também descobriram o empreendedorismo como caminho para a independência financeira. O número de microempreendedoras individuais cresceu 800% em seis anos. As mulheres ainda são maioria entre os matriculados nos cursos de qualificação profissional do Pronatec. Uma das coisas que é muito interessante no caso do Brasil tem sido o acúmulo das políticas públicas que dão resposta aos diferentes âmbitos que têm a ver com a vida das mulheres. Uma das medidas adotadas pelo governo federal para incentivar a superação das desigualdades no ambiente de trabalho é o programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, que confere um selo às empresas que botam em prática ações para garantir um ambiente mais igualitário. Os Correios é uma das empresas que faz parte do programa. Desde 2011, a estatal, que tem cerca de 120 mil empregados, põe em prática as medidas para garantir mais direitos a mulheres e negros. Uma das primeiras medidas foi o desenvolvimento de uma jornada de liderança feminina que acontece sempre no mês de março. Nós desenvolvemos no mês de novembro um projeto denominado Correios Negro, que trata do mês da consciência negra. Já são quase 9 mil pessoas que deixaram zonas de conflito em várias partes do mundo para começar uma vida nova aqui no nosso país. É o que revela o relatório divulgado hoje pelo Ministério da Justiça sobre a situação dos refugiados no Brasil. A guerra na Síria, que começou em 2011, é considerada a maior crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial. O conflito já resultou em mais de 5 milhões de refugiados em todo o mundo. O Brasil tem desempenhado papel de protagonismo na crise dos refugiados, tanto na Síria quanto em outros países. Nos últimos cinco anos, o número de pedidos de refúgio no Brasil cresceu quase 3 mil por cento. O número de refugiados reconhecidos no país aumentou de 3.904 em 2010 para 8.863 neste ano. O maior grupo é o de sírios, eles são 2.298. Em seguida, vem angolanos, colombianos, congoleses e palestinos. Mais de 80% das pessoas que pedem refúgio no Brasil são homens. Quase metade tem entre 30 e 59 anos. É o caso de Ahmad, que é palestino, mas vivia entre a Síria e o Líbano antes de vir ao Brasil. Ele tem 31 anos e hoje mora no Rio de Janeiro, onde ganha a vida vendendo salgados árabes. É brasileiro aqui, gosto de comida árabe, muito gosto de comida árabe. Eu gosto do Brasil, o Brasil também ajuda a Bisseuas aqui muito bem. O Brasil tem se empenhado em desenvolver políticas públicas para dar apoio aos refugiados. Criar uma rede de acolhimento, casa de passagem, assistência e atenção a esses imigrantes, aulas de português, aulas de empreendedorismo para garantir a geração de renda própria e, portanto, gerar empregos e oportunidades a imigrantes, refugiados e a brasileiros também. E documentação, adequada documentação, tanto civil como de trabalho. A nossa política migratória nos últimos anos foi uma política migratória muito mais liberal, mais aberta. E que nós buscamos com isso, portanto, ser algum exemplo nesse mundo conturbado, nesse mundo de fronteiras mais fechadas, nesse mundo de conflitos. Micro e pequenas empresas vão receber uma linha de crédito de 5 bilhões de reais para financiar capital de giro, que é o gasto diário para uma empresa operar. Mas para ter acesso a esse dinheiro, elas terão de respeitar algumas contrapartidas, como a preservação de empregos e a contratação de jovens aprendizes. Há quatro anos, Lindaura Coelho virou dona do seu próprio negócio. A cabeleireira investiu R$ 70 mil obtidos em programas para microempreendedores individuais e abriu um salão de beleza. Hoje, a empresa já tem quatro empregados e Lindaura pretende contratar outros três funcionários assim que terminar a reforma para ampliar a loja. A microempresária explica como pode usar o recurso da nova linha de crédito. Se as taxas de juros fossem bem viáveis, seria bem-vindo. E eu usaria esse dinheiro para investir. A nova linha de crédito vai destinar R$ 100 milhões para financiamento de empreendimentos musicais. Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência Social, o segmento movimenta R$ 580 milhões por ano e, na última década, expandiu a geração de empregos em mais de 60%. Dono de um estúdio de um selo musical, o produtor Diogo Mutti diz que o financiamento é um incentivo para a área cultural. Nessa área, a gente utiliza muitos equipamentos de ponta, que não são baratos. Então, com crédito desse tipo, a gente consegue ter acesso a isso mais facilmente. Os recursos da linha de crédito Progero Urbano, capital de giro, serão destinados a micro e pequenas empresas com faturamento bruto anual de até R$ 3,6 milhões. O limite de financiamento com recursos dos depósitos especiais do FAT é de R$ 200 mil por empresa, com prazo de pagamento de até 48 meses, 12 meses de carência e limite financiável de 100%. Os encargos desses financiamentos, operados pelo Banco do Brasil, serão estabelecidos pela TJLP, acrescidos de até 12% ao ano, valor abaixo das taxas de mercado. A estimativa é que 100 mil micro e pequenas empresas usem a nova linha de crédito para custear gastos diários. O financiamento pode preservar 1,5 milhão de empregos e permitir a contratação de 100 mil jovens aprendizes até dezembro de 2017. A preocupação é criar medidas para o emprego, de tal forma preservar empregos numa situação, num momento de dificuldade e estimular contratações, especialmente da juventude brasileira. Nós estamos, a partir de ontem, portanto, disponibilizando R$ 5 bilhões, R$ 3 bilhões através do BNDES, R$ 2 bilhões através do Banco do Brasil. Rosseto também definiu quais são as contrapartidas para que as empresas obtenham o financiamento. As empresas que contratarem esta linha de crédito, elas assumem um compromisso, e esta é a contrapartida, de preservação de empregos do número de postos de trabalho por até 12 meses. E a segunda contrapartida é um compromisso de até seis meses da contratação, a partir da contratação. Esta empresa deverá, as empresas que têm de 10 empregados a mais, contratar um aprendiz. De acordo com o presidente do SEBRAE, Guilherme Afif Domingos, a linha de crédito é direcionada para os municípios mais carentes do país. Essa visão do SEBRAE entrando é exatamente para nós trabalharmos orientados em 89 municípios brasileiros, preferencialmente 81 municípios brasileiros, que são os municípios que estão no mapa da violência, que é exatamente a falta de oportunidade do trabalho do jovem. A produção de petróleo em campos do pré-sal foi de quase 874 mil barris por dia em fevereiro deste ano. O volume é 6,17% maior do que o de janeiro. A quantidade de gás natural produzido no período também foi maior, um aumento de 5,49% na comparação com o mês anterior. 2,6 bilhões de reais, esse é o valor que será investido nos portos de 10 estados. O anúncio foi feito hoje pelo ministro da Secretaria de Portos, que também fez um balanço sobre o setor. Serão investidos mais de 2,5 bilhões de reais no setor portuário brasileiro. Os investimentos são para arrendamentos, prorrogação de contratos, terminais de uso privado e declarações de utilidade pública e devem ser concluídos até 2018. As ações fazem parte do programa de investimento em logística do governo federal e foram anunciadas pelo ministro da Secretaria de Portos, Maurício Muniz, após reunião com a presidenta Dilma Rousseff. Ontem a presidenta Dilma publicou dois decretos de utilidade pública, com isso viabilizando a expansão de dois grandes terminais de uso privado, o porto de Pontal, um investimento de 1,5 bilhão e o porto de Itapuá de 500 milhões de investimentos. Aí totalizando esses investimentos, atos então que vão de segunda até hoje, pela SEP, pela presidenta Dilma e pela ANTAC, viabilizando aí um conjunto de investimentos de 2,6 bilhões. Durante a coletiva, o ministro da Secretaria de Portos também fez um balanço das ações realizadas no setor portuário desde a entrada em vigor da Lei dos Portos em 2013. O Brasil conta hoje com 184 instalações de terminais de uso privado e dessas 68 foram autorizadas pós-lei de 2013, um conjunto significativo, totalizando aí 16 bilhões de reais que foram viabilizados nesse período. Um conjunto enorme de investimentos, ampliando significativamente a capacidade dos portos brasileiros. O ministro destacou que a assinatura hoje de dois novos contratos de arrendamento do Porto de Santos são os primeiros desde a entrada em vigor da Lei dos Portos de 2013. Ainda na área de arrendamento, foi aberta consulta pública para o terminal de Fortaleza e lançado edital para a licitação do terminal de passageiros do Recife, enquanto o Salvador já está em processo de licitação. Reduzir a burocracia e ampliar o número de empresas que exportam produtos agropecuários. Estas são algumas das medidas anunciadas hoje pelo Ministério da Agricultura. Outra mudança é a permissão para que passageiros tragam na bagagem queijos, carnes e peixes processados de outros países. Uma das medidas autoriza que empresas já cadastradas no Serviço de Inspeção Federal sejam automaticamente autorizadas a exportar, desde que continuem atendendo às exigências sanitárias do país importador. O CIF é um serviço de inspeção federal e é um registro do Ministério da Agricultura. E para ter esse registro, eles têm que passar por rigorosos processos de controle que são feitos pela nossa fiscalização federal, nossas auditorias. E se ele tem esse selo, se ele tem esse CIF, a sociedade já conhece ele como de qualidade. Só 800 CIFs estavam listados na lista geral. Com essa medida, a gente passa de 800 para mais de 3 mil CIFs autorizados a exportar. O Ministério também ampliou de 8 para 25 o número de adidos agrícolas do país no exterior. Os representantes nacionais vão atender 31 países e 3 blocos econômicos em todos os continentes, em negociações comerciais e defesa dos interesses brasileiros. Outra iniciativa deve reduzir em 40% a fila de agroquímicos que estão em análise pelo órgão. É a simplificação de procedimentos para registro e alteração da marca comercial dos produtos, dando transparência e agilidade ao processo. Uma das novidades é que, a partir de agora, viajantes que vêm do exterior estão autorizados a entrar no Brasil com pequenas quantidades de produtos de origem animal trazidos na bagagem, como carne processada, queijos e pescados. Identificamos produtos que não trazem nenhum risco sanitário nas quantidades que nós determinamos. Então, entre eles está o doce de leite, que é devidamente processado e industrializado, está o bacalhau salgado. Outro anúncio é o plano para a expansão da agricultura irrigada no país, que prevê 550 milhões de reais para o fortalecimento do setor nos próximos anos, ampliando, num primeiro momento, a área irrigada em 4,5 milhões de hectares em cerca de 300 municípios do país. Para a ministra Cátia Abreu, é preciso modernizar o setor agropecuário no país. A modernização do ministério é uma coisa super importante que se faça para dar resultado para o contribuinte. E o nosso contribuinte direto é o produtor rural, é a área indústria que processa alimentos, que vende insumos, que está querendo trabalhar. Foi divulgada hoje pelo IBGE a quarta estimativa de 2016 para a safra nacional de cereais leguminosas e oleaginosas. São mais de 205 milhões de toneladas. O resultado é 1,9% menor do que em 2015. Arroz, milho e soja lideram a produção. Juntos, eles representam quase 93% da safra. A produção industrial cresceu em 10 das 14 regiões pesquisadas. O aumento foi observado de fevereiro para março. Destaque para os estados do Amazonas e da Bahia. E hoje a Advocacia-Geral da União entrou com um mandado de segurança no STF para suspender o processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff. Nós vamos conversar agora ao vivo com o repórter Ricardo Carandina, que está no Congresso Nacional e tem os detalhes. Boa noite, Carandina. Olá, José Luiz. Muito boa noite a você e a todos. No mandado de segurança em que pede a anulação do processo contra a presidenta Dilma Rousseff, A Advocacia-Geral da União argumenta que Eduardo Cunha agiu com desvio de poder quando acatou a denúncia e conduziu o processo de impedimento na época em que era presidente da Câmara dos Deputados. O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, afirma que a decisão do Supremo Tribunal Federal, que na semana passada afastou Eduardo Cunha do mandato de deputado federal, confirmou que ele agia visando interesse próprio e com desvio de finalidade. Esse mandato de segurança tem um fundamento, que é o desvio de poder do presidente Eduardo Cunha. Nós estamos afirmando que o presidente Eduardo Cunha abriu este processo através do recebimento da denúncia com desvio de poder, agiu com desvio de poder durante toda a fase de processamento na Câmara. Estamos citando vários fatos. E estamos associando esta questão à decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, que afastou o presidente Eduardo Cunha da presidência da Câmara dos Deputados. O advogado-geral da União afirma que Eduardo Cunha aceitou dar andamento ao processo de impedimento como forma de retaliação contra a presidenta Dilma Rousseff e contra o PT, que votou a favor da abertura de um processo contra ele, Eduardo Cunha, no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. O mandado de segurança lista ainda outros atos de Eduardo Cunha que comprovariam que o então presidente da Câmara agiu visando interesse próprio, como os 11 ofícios enviados por ele, Eduardo Cunha, aos autores do pedido de impedimento, orientando esses autores sobre como redigir este documento. E também o fato de que Eduardo Cunha marcou sessões deliberativas para segundas e sextas-feiras, dias em que habitualmente não há sessão na Câmara dos Deputados, com o objetivo de acelerar o processo contra a presidenta. José Eduardo Cardoso afirmou que a defesa da presidenta Dilma Rousseff vai continuar lutando para mostrar que ela não cometeu crime de responsabilidade e que o processo contra ela deve ser anulado. José Eduardo Cardoso afirmou ainda que outras ações podem ser levadas à justiça. Até onde vai a judicialização? Eu diria que eu responderia aqui como qualquer pessoa que se sente injustiçada e tem os seus direitos lesados. Até onde você vai na judicialização? Até o fim. Até que eu consiga fazer com que o meu direito seja restaurado. Até que eu consiga fazer com que a Constituição seja respeitada. Até o momento em que eu consiga fazer com que uma lesão deixe de existir quando ela existe. Bem, o mandado de segurança pede a suspensão do processo contra a presidenta até que o mérito seja julgado. Enquanto o Supremo não julga, o processo continua. E a sessão em que vai ser discutido o relatório que recomenda a abertura de processo contra a presidenta foi marcada para amanhã, às 9 horas da manhã, aqui no plenário do Senado Federal. A votação está prevista para começar às 7 horas da noite. Para começar esta votação é necessária a presença de pelo menos 41 dos 81 senadores aqui da casa. E para aprovar o relatório são necessários os votos da maioria dos senadores. José Luiz. Obrigado, Carandina. Ricardo Carandina que trouxe ao vivo as informações do Senado Federal. E o presidente interino da Câmara dos Deputados, Valdir Maranhão, decidiu na madrugada desta terça-feira revogar a decisão anunciada ontem pela manhã para tentar anular a sessão da Câmara que aprovou a abertura do processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Os motivos não foram divulgados. O líder do governo, o deputado José Guimarães, comentou a nova decisão do presidente em exercício. Segundo ele, a defesa do mandato da presidenta não vai parar. Eu só lamento. Eu acho que nós estávamos iniciando um processo de recomposição boa para a imagem da Câmara, para recuperar alguns valores que foram atropelados na votação daquelas três sessões. De qualquer maneira, vamos continuar firmes na luta contra o golpe. Acredito que a nossa luta a partir de agora se dá em três esferas. Nas ruas, com mobilização, na sociedade, com a intelectualidade, todas as formas de organização que nós temos na sociedade hoje. no Senado, no voto a voto, é importante, estou convencido que há amplas perspectivas de reversão desse quadro no segundo momento no Senado e, evidentemente, no Judiciário. Se depender de mim, a disputa se dá em todas as frentes, na Justiça, no Senado e nas ruas. Para o ministro da Comunicação Social, Edinho Silva, os senadores têm até amanhã a oportunidade de corrigir o erro cometido pelos deputados quando aceitaram dar prosseguimento ao impeachment da presidenta Dilma Rousseff. O ministro também acredita que a aprovação do processo seria um fator de instabilidade para o país. O Brasil golpeia a sua democracia e fragiliza as suas instituições. E daqui para frente, qualquer presidente que se envolva numa crise de popularidade, que pode gerar uma instabilidade política, que pode gerar perda de apoio no Congresso, pode ser afastado sem nenhuma caracterização jurídica. O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro Lemes, afirmou hoje, após se encontrar com a presidenta Dilma Rousseff, no Palácio do Planalto, que vai fazer uma consulta jurídica à Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o impeachment. Ele disse que há incertezas em relação ao processo e que é preciso garantir a proteção dos direitos civis e políticos para o exercício da democracia. Até esta sexta-feira, todos os estados já terão recebido 100% das doses da vacina contra a gripe. A entrega aos municípios, por sua vez, é responsabilidade dos estados. A meta é imunizar quase 50 milhões de pessoas. E lançada a campanha para valorizar a diversidade religiosa e o respeito ao próximo, a iniciativa é do Ministério da Cultura e da Fundação Palmares. No Jardim do Palácio do Planalto, lideranças de diversas religiões se reuniram para o lançamento da campanha Filhos do Brasil contra a Intolerância Religiosa. Apesar das diferenças, espíritas, cristãos, judeus, muçulmanos, umbandistas, entre outros, colocaram a mesma reivindicação, liberdade de crença e de culto. A campanha Filhos do Brasil dialoga com o que o próprio Conselho Nacional de Igrejas Cristãs tem como sua missão, que é a promoção do ecumenismo, do convívio entre diferentes tradições de fé. E o que a gente quer dizer num evento como esse no Filhos do Brasil é que todas as religiões, em especial as não cristãs, aquelas de matriz africana, merecem o mesmo respeito que as outras religiões. Os diversos casos de intolerância contra religiões de matrizes africanas, como o candomblé e a umbanda, somada ao preconceito racial, motivaram a vinda para a cerimônia da mãe Tuca da Paraíba. Para nós de matriz africana, nada é por acaso. O tempo é o senhor de tudo. A campanha traz um manifesto feito em vídeos publicitários que serão veiculados na TV e na internet. E o artista Arlindo Cruz é o embaixador da campanha. A campanha é composta ainda por um conjunto de depoimentos publicados no site oficial. E a população também pode participar com envio de vídeos próprios, em defesa da liberdade de crença e pela garantia dos direitos previstos na Constituição Federal. É um ato buscando aumentar o respeito mútuo dentro da sociedade brasileira. As pessoas não podem serem molestadas por professarem determinadas religiões. Filhos do Brasil! Agora a tocha olímpica que continua em Minas Gerais. Hoje ela passou por Bocaiuva. Depois foi recebida pela população de Couto de Magalhães de Minas, Diamantina e Curvelo. Amanhã o símbolo olímpico segue para as cidades mineiras de Datas, Serro, Guanhães e Governador Valadares. O Jornal NBR fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue aqui com a gente, na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!